E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E olha só a resenha de Simone e Elo Ei, canta aí de novo Agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso chão no mundo Deixa eu aproveitar e contar pra vocês Que Guilherme Benuto vai lançar uma música com participação minha O nome da música é Manda um Oi Tô nervosa pra esse lançamento porque essa música é uma das mais incríveis que eu já ouvi na minha vida Eu confesso pra vocês que vocês vão se apaixonar Mas muito, mas é muito Fala amigos, olha só Tô passando aqui pra falar pra vocês que o nosso tão esperado encontro em São Paulo Vai precisar ser adiado pro dia 24 de maio que é a data do meu aniversário Então o show que seria amanhã vai pro dia 24 de maio E eu tô preparando tudo com muito carinho pra vocês E conto com todos os fãs nessa nova data que vai ser muito especial E aproveito também pra contar pra vocês que amanhã eu vou participar do DVD da Ana Castela Vocês não tem ideia do pipoco que vai ser esse nosso encontro Então você que tá aí, aguarde Porque dia 24 de maio tá chegando Vou comemorar meu aniversário Vou fazer um show incrível pra vocês Lá no Vila JK E amanhã eu estarei com a Ana fazendo uma participação linda no DVD dela É nóis, tamo junto E agora como eu fico nessa casa E olha como foi a noite de Simone com Zaya Eu tô aqui na academia sem fazer nada Tu tá vendo o leão? Tem muitos leões, né? A Zaya tá aqui comigo É, tio? E o Ticai tá aqui, malhando Olha outro leão aqui, ó Outro leão Vem? Já achou muito melhor Last night, night Bora de açaizinho, ó Trevo açaí, o melhor açaí da região Você quer açaí? A Trevo tem aqui em Barueria, hein amor? Nossa Vila, hein? Só o ouro, o melhor açaí do mundo Oi Agora eu acertei Ah, babá Ah Não sei qual o cabelo tá mais legal Você é o teu, você é o meu Olha os cabelos novos crescendo Vai Canta Ei, gostosa Canta Manda um boa noite É, meu toquinho de gente amado, maravilhoso, saboroso Adorado Ora pela professora Papai do céu Papai do céu Cuida 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 Dos fãs Da mamãe Mamãe Cuida Pop Pop Papai é Pop Top Maravilhosa Maravilhosa Avião Avião O helicóptero O helicóptero Papai é Top 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 Avião Avião O helicóptero 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 O que mais? Vai Vem cá, mulher Vamos conversar, mulher Laranja Laranja Rosa Rosa Vai lá, vem cá, boa, mãe Azul Vamos cantar em inglês Luan Luan Lulu Luan Vou dormir, galera Suí E olha só o que Zaya fez na casa de Simone Bom dia, amiguinhos Como vai? Oi O neném que acordou ali Já tá me chamando O banho já veio A chuva em Barueli Galera, tá caindo A chuva Oi Mamãe tá aqui Ó Bom dia Toma, mãe, vamos Chuva 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 A onda bateu Aqui Não vai não Vamos ver se abaixou Essa ali Não Não, você pode guardar? E guarda onde? É, a calça A calça Pendurada no guarda-roupa E a blusa também Dá só se olha E aí Bora tomar banho? Dá Deixa essa mala aí, irmão No nome de Jesus Dá a mão Dá o anel da mãe Mulher, tu vai de ré Sem olhar assim Verneira Dá a mão Vem assim A gente Dá a mão No perigo Aqui, ó Peguei Tô aqui Passando um rímel Pra dar uma Melhor Olha aqui na cara Toda vez que eu Passar rímel, gente Eu cago isso aqui, ó Ó aqui Já caguei aqui, ó Tem jeito Vai dar certo Fala, miglos e miglas De Curitiba Dia 26 de maio Vou tá aí fazendo Um show lindo pra vocês Um show inesquecível Na live Curitiba Você é meu convidado especial E a gente se encontra Beijo, miglos E olha só Como foi o dia De trabalho De Kaká Ó, o povo depois diz que as pessoas não trabalham Ó, que horas são, ó Ó, 8 e 10 da noite Ó, todo mundo aqui E tem outra agora No dia do seu aniversário Tá pronta? Tô pronta Gostei em milagre Mas eles só acessam milagre Se você aprender a atirar a pedra Às vezes a pedra É uma pessoa Que você precisa perdoar Às vezes a pedra É uma pessoa Que você não quer largar ela Mas ela precisa sair de perto de você Porque mais importante Do que a gente A gêmea chegou Tô gêmea, é? Minha gêmea Eu gosto da pátia A pátia é boazinha Né, gêmea? Não, Jesus Sei não Eu não quero nada Eu não pedi nada E muito obrigado Por assistir mais um vídeo Até mais